Olá, gente. Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos vocês. Deus abençoe a sua família. Eu estou passando aqui para fazer essa live e falar com todos os cidadãos brasileiros. Gente, eu estou recebendo vídeo aqui, estou recebendo vídeo de pessoas da minha igreja, membro da minha igreja, que estão tentando votar e não estão conseguindo. Eu não estou fazendo essa live aqui para defender nenhum candidato. Eu não estou fazendo essa live para dizer que o meu candidato é A ou B ou C. Mas eu estou fazendo essa live para dizer que isso é inadmissível. Uma pessoa que tenta exercer o seu direito de cidadão, ele tenta exercer não só o seu direito, mas o seu dever, e quando ele vai digitar o número do seu candidato, apareceu outro número? Que palhaçada é essa, gente? O que está acontecendo com o nosso país? O que está acontecendo com o nosso país? Fala para mim, a pessoa tentando votar no candidato que ela escolheu, no candidato que ela analisou as propostas, o candidato que ela quer votar, o candidato que ela quer que ganhe, e ela digita e não está conseguindo confirmar o seu voto, aparece outro candidato. Fala sério, gente. Fala sério. Eu acho que é um direito nosso, de todo cidadão brasileiro, denunciar isso. Isso tem que ser denunciado. Nós temos que procurar os órgãos públicos, temos que ir para as ruas. Está complicado demais. O Brasil é um país laico, o Brasil é um país democrático, mas democracia é desse jeito, debaixo de fraude? Como? Como que pode algo dessa maneira? Olha aí, gente, nos grupos de WhatsApp, gostaria que você compartilhasse essa live aqui agora, porque muita gente precisa abrir, acordar os olhos, abrir os olhos, acordar para a realidade. Não pode ficar da maneira que está. Pessoas tentando votar no seu candidato e aparecem outros números. Isso é fato, não é fake, não é história da carochinha. Desse jeito não vale. Que eleição é essa? Agora eu pergunto para vocês, pergunto para vocês, isso só está sendo averiguado porque esse ano o povo brasileiro resolveu olhar com mais atenção. Agora quem é que nos garante que há muitos anos isso não está acontecendo? Fala para mim aqui agora. Fala para mim, gente. Porque agora é que as pessoas estão indo para as urnas e estão analisando, procurando ver. Estão, olha ali, a Priscila está dizendo, meu esposo foi votar e a foto do candidato não apareceu. Está vendo isso? Olha aí, pessoas que estão acompanhando do Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo só? Aí, a outra da cidade, Rio Verde, Mato Grosso do Sul, está acontecendo várias fraudes. Aonde que nós vamos chegar desse jeito, gente? O que é isso? É ditadura? É só um partido que pode ficar no poder? O que está acontecendo? Eu não estou aqui para defender nenhum candidato. Eu não estou aqui fazendo live para dizer que o meu candidato é A, B ou C. Eu não estou falando o nome de nenhum candidato. A minha indignação é das pessoas não ter como votar no candidato que ele quer que seja eleito. Como que pode isso, gente? Se o Brasil é um país democrático, se o Brasil é um país laico, então nós temos o nosso direito de cidadão, de votar naqueles que nós queremos. Agora, as pessoas estão indo para as urnas, as pessoas estão saindo de casa, as pessoas poderiam estar descansando, as pessoas poderiam estar em casa hoje regozijando o seu domingo, porque amanhã, segunda-feira, é dia de trabalho. Olha ali, o Matias está dizendo que fizeram até boletim de ocorrência na delegacia. Está vendo? Isso está generalizado, gente. Está o Brasil todo. Até quando vai ficar desse jeito? Acorda, Brasil! Acorda, gente! Acorda! Eu estou preocupado com o futuro dos meus filhos. Eu estou preocupado com o futuro da nação brasileira. Eu estou preocupado como que vai ficar a situação desse pequenininho aqui, que não tem nem dois aninhos de idade. Porque nós, a nossa geração, está tentando votar naquele que ele acha que seria o seu candidato correto e, na hora de confirmar o seu voto, não estão conseguindo. É fraude, Brasil! Tem que ser denunciado. Tem que ser o que me incomoda. Não é o barulho dos ruins, é o silêncio dos bons que me incomoda. Não é o barulho dos ruins. O que me incomoda não é os ruins. Está fazendo tudo isso aí, não. Porque dos ruins, a gente já espera tudo. O que me incomoda é o silêncio dos bons. É o silêncio das pessoas que se diz serem pessoas sérias. Mas, pelo amor de Deus, gente, acorda, Brasil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos partir para cima. É nosso direito. É nosso direito. É dever de cidadão votar? É. Mas é direito também nosso de termos uma eleição correta. Uma eleição justa. Uma eleição verdadeira. Vamos ver no que é que vai dar. Vamos ver no que é que vai dar. Eu queria saber das autoridades. Aonde que fica o nosso direito de cidadão? Eu queria saber. Eu queria saber das autoridades. Aonde que fica o nosso direito de cidadão? Membros da minha igreja. Está entrando em contato comigo. Está dizendo aqui, ó. Está tentando votar. E quando digita o número do candidato dele, está dando errado. Eles não estão conseguindo. Eles não estão conseguindo. Votar no seu candidato. Que ele escolheu. Que ele analisou. Que ele viu as propostas. E ele está dizendo, esse será o meu candidato. E as pessoas não estão conseguindo votar. Porque vai para a urna. Está tendo fraude. É fraude, Brasil. É fraude nas urnas. Vamos lá. Compartilha esse vídeo. Que as pessoas do Brasil todo possam acompanhar esse vídeo. E que as pessoas venham protestar por meio das redes sociais, nas ruas. Amanhã, segunda-feira. Amanhã, segunda-feira. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Dependendo do resultado. Dependendo da situação. Eu acredito que nós deveríamos ir para as ruas, gritar pelo nosso direito, pelo direito que foi constituído a todos nós, de votarmos naqueles que a gente acha que é o bom candidato. Agora, as pessoas tentando votar e não conseguindo. É fraude, gente. Isso é fraude. Isso tem que ser realmente resolvido diante da sociedade. Pessoas que saíram de casa. Pessoas que deixaram os seus afazeres. Pessoas que deixaram o seu descanso para ir para as urnas votar. Para ir para as escolas. E chega lá, o voto dele não é computado. O voto dele não é o correto. O voto dele não está sendo aquele que ele quis digitar. Está comigo aqui o Levita de Deus. O Peter da dupla. Peter. E Neil. Neil, Mar. Está conosco aqui. Eu estou revoltado com essa situação, Pedro. É isso aí, apóstolo. Nós também estamos revoltados. Isso está acontecendo em todo o Brasil. Nós que somos do Rio de Janeiro também estamos recebendo mensagem de muita gente aqui. que está indo para as urnas. Isso é um direito de democracia. Todo cidadão brasileiro tem o dever. Ele tem o direito de escolher o seu candidato. Isso é inadmissível. Esses esquerdopatas estão fazendo essa fraude. Estão fazendo isso justamente num dia muito importante para a nossa nação. Não é isso, apóstolo? Que é o dia da decisão, gente. Hoje é o dia da decisão. Agora eu falei aqui. O que me corrói por dentro não é o grito dos ruins. Não é a fraude dos ruins. Porque dos ruins a gente já se espera tudo. O que me incomoda é o silêncio dos bons. É o silêncio. Porque quem cala consente. É por isso que eu estou aqui nessa tarde para dizer que eu não vou consentir com isso. Vai consentir com isso? De maneira nenhuma. Esse é o nosso grito de revolta. Exatamente. Nós, como cidadão, nós temos que se posicionar que isso é inadmissível. Num dia tão decisivo para a nossa nação, os próximos quatro anos, vai depender desse domingo. Vai depender da decisão dos votos. E nós não podemos admitir isso. Quantas urnas, apóstolos, que estão sendo retiradas com defeito. Isso é inadmissível. Não, eu acabei de ver um vídeo agora de uma senhora que ela teve que reclamar e ela foi dentro de uma sala para escrever manualmente, manualmente, e ela estava dizendo para o juiz eleitoral, e as pessoas que foram embora e não fizeram o que ela fez, hein? E as pessoas que talvez não olharam, e uma coisa que está me chamando a atenção é que nessa eleição nós estamos tendo uma atenção dobrada. E as outras eleições? Sim. Quem é que nos garante que isso tudo já aconteceu nas outras eleições antigas? Hã? Gente, vamos lá, pessoal. É hora de acordar, Brasil. É hora de você acordar. Essa segunda-feira, eu estou disposto, se o povo brasileiro quiser ir para a rua, nós vamos para as ruas. Se o povo brasileiro não concordar com aquilo que foi decidido, eu acho que nós temos todo direito, agora, pelo amor de Deus, gente, o que não pode é se calar. Olha, apóstolo, eu quero registrar aqui que assim que a gente chegou aqui na cidade, nós se deparamos com uma grande carreata que tomou toda a linha vermelha de ponta a ponta aqui na cidade, todos os moradores daqui da cidade estavam com a camisa do Brasil, reivindicando o seu direito, fazendo uma carreata e agora, na hora de nós chegarmos nas urnas e colocar... E o povo está aí, ó, colocando a sua indignação. O povo está revoltado. O povo está indignado com essa situação e nós não podemos nos calar diante de uma situação como essa. Não é isso, apóstolo? Verdade. Gente, pelo amor de Deus, vamos nos posicionar, vamos denunciar essa fraude. Se todo mundo compartilhasse esse vídeo, se todo mundo escrevesse aí a sua opinião, faz um vídeo você também, vamos lá, gente. Vamos viralizar essa internet pra mostrar pra eles que nós não concordamos com essa situação. Olha ali, ó. Quantas pessoas dizendo que foi votar e não apareceu a foto do seu candidato. Eu não tô aqui pra falar o nome do candidato. Nós estamos aqui pra reivindicar um direito nosso. Reivindicar um direito que é nosso, é do povo brasileiro, é do cidadão brasileiro. Gente, eu acabei de chegar da África, eu acabei de chegar do exterior e a África com todas as suas limitações, com toda a sua dependência do resto do mundo, a África existe uma votação justa. Vai ter campanha pra presidente lá agora e a votação é justa. O povo, eles já estão apontando pra aqueles que eles querem. Agora, pelo amor de Deus, gente, olha ali, ó. A Dani Moraes tá escrevendo. Na primeira vez não apareceu foto do meu candidato. Ali, ó. Ó, teve que bater o número outra vez, aí que apareceu. Agora, ô Dani, Dani Moraes, isso foi você que viu. E as pessoas que não vê? A Dani é daqui mesmo? Deve ser. Daqui. Coloca aí você que teve essa experiência. Deixa aí, registra aí. Se você foi pras urnas e passou por essa experiência. Você que tá conosco na live aí, compartilha. Compartilha essa live aí. Tem pessoas também que precisam expressar o seu direito de cidadania. Esse é o momento que nós, servos de Deus, nós temos que nos posicionar. Não podemos admitir de maneira nenhuma, apóstolo, que essa fraude venha permanecer. E nós, nós, cidadãos brasileiros, não podemos nos calar. Olha aí, o povo vão estar colocando aí. Olha aí, o Tiago Borges tá escrevendo ali, ó. Ali, ó. Pode falar meu nome, Tiago Mato Grosso. Não apareceu a foto do Bolsonaro. Tô triste. Aí. Ó, a Berli. Isso mesmo. Bora compartilhar, meu povo. Eu gostaria que as pessoas escrevessem aqui a experiência ruim que você teve. Ou se você soube de alguém que teve essa experiência, escreve aqui, gente. E o local do estado que você está? Coloca aí a tua cidade. Coloca o local aí onde você está nos vendo. A Vanessa, ela tá dizendo que minha mãe votou também. Olha lá. E não apareceu a foto dele. Dele a gente já sabe quem, né? Sim, sim. E foi direto pro fim. No bairro Paraíso, na escola Valdir Freitas. É isso aí, pra denunciar. Bota o nome da escola. Bota o nome do bairro. Isso. Bota o nome da cidade onde você está, não é verdade? Com certeza. Agora, isso é inadmissível que ela acabou de dizer aqui. Como é que uma pessoa coloca o número do seu candidato? Não aparece a foto do candidato a qual ela tá escolhendo. E ainda as máquinas, nas urnas... Levo direto. E finaliza sem apertar o verde, confirmando. Como é que pode isso, apóstolo? Se, inclusive... Se, inclusive, é instruído. Existem vídeos do governo instruindo como votar. Sim. Existem vídeos do governo mostrando como é que se vota. Certo? E as pessoas fazendo da maneira correta que é indicado, que é ensinado. E as pessoas não conseguirem. Olha ali, ó. Aderli Lima. Sou de Cachoeiro, mas agora eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Olha ali, ó. Existem pessoas que estão aqui pra denunciar e é o nosso direito como cidadão brasileiro. É inadmissível. É inadmissível. Porque nós estamos lutando aqui pelo futuro das nossas crianças. Olha esses jovens que estão aqui na sala da minha casa aqui, ó. Ali, ó. Tá ali o meu filho, o Felipe. Tá ali o Cauã. Tá aqui, ó. O Eric. Tá ali também o... Caique. O Caique. Tá vendo aqui? Esse aqui são futuros homens da nossa nação. Tá ali o Nicolas. Olha ali, ó. Nicolas. Olha lá. Futuros pais de famílias. Futuros pais de famílias. São jovens, adolescentes, que a decisão de hoje vai refletir lá no futuro deles. E aposto, Nis, nós estamos em um período muito decisivo, né? Que esse povo da esquerda aí tá querendo implantar pra nossa juventude, né? Menos de 12 anos, né? Ideologia de gênero, querendo colocar dentro das escolas, né? Cenas pornográficas. Gente, isso é inadmissível. Nós não podemos aceitar. Eu sou pai também de três filhos. Gabriel 220, Michel Tremeterra e o Juninho Bola de Fogo. São adolescentes, outros estão entrando na adolescência. E você tem que exercer. Você que defende os valores da família. Esse é o momento que nós temos que levantar a nossa voz. Compartilha. Ó, tá dobrando o número de pessoas. Ó, o que me chamou a atenção foi o Aure Silva. Olha lá, sou de Xinguara, no Pará. Aqui também aconteceu essas fraudes. A pessoa tecla 17 e aparece Haddad. O que é isso? Como é que pode? 13. O que é isso? Se a pessoa digita 17 e aparece Haddad. Haddad não é 13? Haddad é 13. E não pode não, gente. Pelo amor de Deus, Brasil. Acorda, Brasil. Gente, gente, vamos manifestar. Compartilha isso aí. Ali, ó. O Jacob Anjos tá dizendo maior confusão pra votar. Confusão por quê? Isso é um direito nosso. Justamente. Pra que que tá tendo confusão pra votar? Não é pra ter confusão, gente. Isso é pra decidir o futuro da nação brasileira. E, apóstolo, que fique bem claro aqui que nós aqui não estamos fazendo campanha pra nenhum candidato, não. É o direito. Que fique claro o nosso sentimento de indignação. Por quê? Porque nesse domingo decisivo pra nossa nação, nós estamos vendo uma fraude acontecendo claramente e gente de todo o Brasil se manifestando. Olha aí, ó. O Raimundo, ali o Raimundo Nonato tá dizendo. O Raimundo Nonato, cadê esses generais? Cadê esses generais? Olha ali, ó. Sim. Olha lá. Olha, pra você ter ideia, eu ainda... Como é que é que escreveu ali? Não foi votar, mas ele tá vendo o que tá acontecendo. Ele já sabe o que tá acontecendo. Olha a situação. O povo tá indignado, gente. Olha aí o povão que tá entrando, tá compartilhando. Aí dobrou já, apóstolo. Já dobrou o número de pessoas. Porque o povo não aceita isso. Isso aí, gente. Vamos compartilhar. Compartilha aí essa live. Tem que multiplicar isso. Agora, agora o que me chamou a atenção foi esse irmão do Mato Grosso dizer que ele foi digitar 17 e apareceu a Dade, gente. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. O Wilson. O Wilson José Floriano. Ele tá dizendo aqui. Fraude no Brasil todo. Em todo o Brasil. Como é que pode, apóstolo? Não para de chegar vídeos aqui, gente. Pessoas do Rio de Janeiro. Pessoas do Mato Grosso. Escreve aí de que cidade você é. Escreve aí. Eu gostaria que você deixasse aqui a sua indignação. Porque nós não aceitamos isso. Olha ali, ó. Olha lá. O que ele escreveu ali? O Rafael Pociano escreveu. Será que o mesário, através daquele terminal onde ele digita seus dados, tem como ele fraudar o voto? Olha, da maneira que tá, tudo pode... Ô, 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 apóstolo. Eu acredito, eu acredito que o mesário em si não tem esse poder de fraudar. Mas as máquinas, as máquinas, elas estão vindo com defeitos. Olha só. As máquinas, elas estão... As urnas estão vindo com problemas. Mas isso é inadmissível. Uma votação? Uma votação que vai decidir o futuro de uma nação inteira? Sim, sim. Um objeto eletrônico que vai decidir com defeito. E aí, gera-se uma porta de legalidade pra gente entender que está acontecendo uma fraude. É possível que pessoas já tenham programado essas máquinas? Sim ou não, apóstolo? Tudo pode acontecer. Tá indicando, tudo tá indicando que isso aconteceu. Eu não tô duvidando de mais nada. Eu não tô duvidando. Inclusive, eu tô com a Tanice. Sim. A Tanice? Isso. A Tanice... Pei... Pei... Isso. Pei... Maianni. Meu Deus, que nome é esse? É mistério esse nome. Eu tô com ela. Eu tô com ela. Se for fraude, bora todo mundo pra rua. Eu tô contigo. Tô contigo também. Eu tô contigo. Gente, essa segunda-feira vamos pras ruas. Ó, vai bater mil, mil, mil pessoas visualizando conosco. Compartilha aí, gente. Compartilha. Olha a situação. Sabe o que que é isso aqui? Já notou o número. Nós não estamos defendendo nenhum candidato. Perfeito. Tá eu e o pastor Peter, da dupla Peter e Nielma. E nós estamos aqui dizendo pra vocês, não é pra defender. Não é pra defender candidato, não. Nem direita, nem esquerda. A gente tá aqui. Não, é a realidade. Falando. Ó, ali ó. Ribeirão Preto, São Paulo. Olha aí, ó. Isso aí, povão. Compartilha aí. A fraude não é só Espírito Santo, só Rio de Janeiro, não. Não. Tem gente. Coloca do teu estado aí a experiência que você passou na hora que você foi votar. Você foi pras urnas. Exerceu o seu direito de cidadania. Gente, cadê você? Olha aí, ó. Ó. A Zezé escreveu, olha lá. Zezé Ferreira. Como vamos saber... Olha o que ela escreveu. Quantos votos já foram enganados. É isso que eu quero saber da justiça. E a gente tem que não só ir pras ruas, mas também se manifestar através das redes sociais. E esse é o momento que nós temos que colocar nossa voz. Nós temos que nos posicionar como cidadão. Não é isso, apóstolo? Gente. Não podemos nos calar. Eu estou indignado com isso. Eu estou indignado. Até porque você que está nos assistindo aí agora, você que está compartilhando essa live, eu estou indignado porque a dúvida que criou dentro de mim, a dúvida que está dentro de mim é o seguinte. Há quanto tempo isso está acontecendo? Aí João e Viva em Santa Catarina. Aí é Santa Catarina. A dúvida que está dentro de mim. Eu estou com dúvida. Bispadina, cantora... Neílma. Neílma. Cantora Neílma, Bispadina. Olha aí, ó. Avaré, São Paulo. Linhares. Avaré, Linhares também. O povo está ligado. Isso. Coloca aí. A dúvida que está dentro de mim é o seguinte. Quanto tempo tem que isso estar acontecendo? Há quanto tempo? Há quanto tempo, Brasil? Quanto tempo que os nossos votos não estão sendo verdadeiros? Quanto tempo? Eu queria saber quanto tempo que a gente está sendo enganado. Mas isso é bom para o povo acordar. Isso é bom para as pessoas saberem. Realmente. Quem é que está por trás de tudo isso aí, ó. Isso é bom. Eu gostaria que você escrevesse aqui a sua cidade. A sua cidade. Só para as pessoas saberem. Já chegamos em 400 pessoas. Vai chegar mil, apóstolo. Nós temos que chegar. Gente, isso aqui a gente tem que multiplicar. A gente tem que compartilhar essa live. Outras pessoas precisam saber. Rondônia. Rondônia. Olha aí, ó. Gente de Rondônia. Santa Catarina. Rondônia está com a gente. Santa Catarina está com a gente. Gente, a gente viaja esse Brasil todo fazendo a obra de Deus. E nesse exato momento, nós não podemos. Nós estamos aqui em Cachoeira. E eu estou aqui com o apóstolo André Damasceno. E nós não podemos nos calar. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo o que está acontecendo. Isso é uma vergonha. Você que é cidadão brasileiro. Você que defende os valores da família. Você que não aceita. Ô apóstolo André. Nós já estamos vendo aí essa grande... Foz do Iguaçu está com a gente. Foz do Iguaçu. Alô, povão de Foz do Iguaçu. Deus abençoe você. Cachoeira está primeiro. Itapemirim está aqui também. Piuma. Piuma. Coloca aí, gente. Coloca aí, ó lá. Já chegou 411 pessoas. Compartilhe aí. Compartilhe essa live. Isso é inadmissível. Gente, vamos multiplicar isso. Coloca aí a sua indignação. Pode colocar. Coloca. Escreve aí, gente. São Paulo. Isso. O que me preocupa não é o barulho dos ruins. Sim. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Perfeito. O que está me incomodando não é a fraude dos ruins. O problema é os bons que estão calados. Quem cala consente, Brasil. Atibaia, São Paulo. Olha aí, povão de Atibaia. Vitória está ligada aqui. E sabe o que é isso? É o povo brasileiro revoltado, gente. Dependendo do resultado. Dependendo do resultado. Porque o resultado já estava na cara de todo mundo aí. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. As pesquisas. E, ó, vamos ser sinceros, apóstolo. Até as pesquisas que a gente está vendo aí, uma determinada emissora. Olha, olha, é inadmissível. É uma fraude muito grande. A gente está vendo que já foi anunciada. Na realidade, essa fraude já estava sendo anunciada. Já, já. Pelas pesquisas. Não, mas já estava... A fraude, o bispo Padino, já estava tanto sendo anunciada, que nessa eleição é que as pessoas foram prestar atenção. Já estava tanto sendo anunciada a fraude, que nessa eleição é que as pessoas estão tendo esse cuidado. De querer confirmar o candidato, de querer ver a foto, de querer a confirmação daquele que ele acha que é o candidato perfeito para assumir. Agora, há quantos anos que isso não estava acontecendo, meu Deus? Justamente, justamente. Gente, e nós estamos vivendo um tempo, apóstolo André Damasceno, se você me permite, que nós estamos vivendo um tempo crucial. Olha aí, gente, já está chegando a 700 pessoas. 700 pessoas. Vai chegar mil. Mil pessoas. Eu quero que você compartilhe isso aí, porque nós estamos vivendo um tempo que Deus levantou o juiz Sérgio Moura. Eu vou dizer o nome dele aqui, o juiz Sérgio Moura. Deus levantou esse homem para desmascarar esses corruptos, esses homens que estavam levando o nosso país à falência. Olha aí, você que é cidadão brasileiro, você que ama a nossa nação, nós não podemos permitir que o nosso país se transforme numa Venezuela. O povo nas ruas. O povo nas ruas. Isso. Olha lá. Nós podemos permitir. Olha, nós estamos vendo aí essa lama que está acontecendo através da Lava Jato. quantos roubos, quantas gentes roubando. Não é isso, apóstolo? Agora, eu paro para pensar o seguinte, gente. Paro para pensar o seguinte. O Brasil é um país que é uma potência tão grande. Sim. O Brasil tem uma potência tão grande, tão grande, que com todos os roubos que está tendo, roubos de milhões, 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 milhões. E agora, e agora, para desmascarar, até as urnas de votação de um país está sendo desmascarada. Isso é inadmissível. Desmascarada. Agora, o Brasil tem uma potência tão grande, que com todos esses roubos lá dentro, o governo, o Brasil ainda continua de pé. Está capengando, mas ainda está de pé. Está capengando, mas tem comida na mesa. Está capengando, mas ainda tem uma roupinha para vestir. Agora, imagine se o Brasil não fosse um país de corruptos. Quem era a Europa para segurar o Brasil? É. Quem era, gente? Agora, o que a gente não pode aceitar é num domingo deste decisão, que nós vamos decidir quem é que vai assumir o volante desse carro que está desgovernado. É. O dia que nós vamos decidir quem é que vai assumir o volante desse carro que está em alta velocidade, sem freio, sem freio de mão, o negócio está descendo. Olha lá, 830 pessoas. Compartilha aí, gente. Vamos chegar. Vai chegar mil. Gente, mostra a sua indignação. Compartilha nesse vídeo. Olha aí, gente do Brasil todo com a gente, aposto. Intervenção militar. Tem gente pedindo. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vamos para a rua nessa segunda-feira. Vamos para a rua. Vamos. Vamos para a rua. Vamos para a rua, Brasil. Vamos para a rua. Vamos para a rua. Olha, eu estou recebendo... Eu não aceito isso, não. Gente, gente me mandando mensagem do Rio de Janeiro. Indignado. Tem gente que está nas urnas, aposto. E está filmando. Olha aqui o que está acontecendo. E aí vai reivindicar. Vai até o fiscal eleitoral que está ali para demonstrar a segurança. 930, hein? Isso. Olha lá. 953. Vai chegar, vai chegar agora. 988. Vai chegar. Mil, mil. Isso é indignação do povo. É, isso é o Brasil. Mas mil, mil. Chegou. Isso é indignação do povo. Isso. Compartilha com a mão. Já mil pessoas mostrando a sua indignação assistindo ao vivo. Isso. Vem com a gente. Já mil pessoas assistindo. E são pessoas que estão indignadas. Já passou de mil. Pessoas que não aceitam isso. O povo não. Não, voltamos. Voltou, voltamos. Voltamos. Mil e duzentas. Voltou. Vai multiplicar, hein? Mil e duzentas pessoas. E eu vou lhe dizer, apóstolo. Ô bispa. Eu vou lhe dizer que nós vamos chegar. Vai passar dos dois mil. Vai, vai, vai. Vai dobrar isso aí. Porque o Brasil inteiro está dignado. O Brasil inteiro está insatisfeito. Que o que está mexendo comigo, que está mexendo comigo, é de saber há quanto tempo que isso está acontecendo. Sim. Há quanto tempo nós estamos sendo enganados. Há quanto tempo tem que a gente tenta eleger alguém que já poderia ter mudado essa nação? Não sei. De alguma forma poderia ter ajudado. E a gente não conseguiu. A pessoa não foi eleita. Não chegou lá por causa de fraude. Eu acho o seguinte. Eu acho o seguinte. Sim. Isso é covardia. Covardia. Porque se um candidato, ele não chegar a sentar na cadeira porque o povo não quis, porque o povo não gostou do caráter dele, porque o povo viu que ele não presta, é uma coisa. Sim, sim. É uma coisa. E não adianta o Facebook tentar derrubar a nossa live não, viu? É. Não adianta não. Daqui a pouco vão tentar derrubar a nossa live. Daqui a pouco vão tentar nos desconectar. Está piscando aqui, não sei por que está piscando. Não adianta querer derrubar, não. E eu queria que você, que você que está conosco aí, eu queria que você compartilhasse, porque a nossa voz... Olha o Lucas, 15 anos de idade, está indignado. Aí, olha. Coloca aí o teu estado, porque já multiplicou, já passou de mil. Olha lá, 1.500 pessoas. 1.600. 1.600. Vamos multiplicar, gente. Vamos multiplicar. Isso aqui agora virou uma família, virou guerra. Isso. Guerra contra fraude. Isso é nação brasileira. É guerra contra fraude. Isso é os cidadãos brasileiros. 1.700 pessoas. Você não vai aceitar essa fraude. Acorda, gente. Vamos lá. Isso aí, bispa Dio. Acorda. Nós não vamos aceitar. Aqui, ó. Mães de famílias aqui, ó. Mães. Isso aí. Nós estamos indignados. Mulheres brasileiras. Vamos lá, mulherada. Temos que despertar. Temos que acordar. Nós somos brasileiros. É direito. Nós não podemos aceitar isso. É o nosso direito de colocarmos lá quem a gente quer. Não o que eles estão querendo. Estão digitando o número, vai lá e aparece o que eles querem. Nós não podemos aceitar isso, gente. É revoltante. É revoltante isso. Acaba de ser cancelado. Como é que é aqui, ó. Acaba de ser cancelada as votações. Aonde? Aonde? Em São José dos Campos. São José dos Campos cancelada. As votações. Foi cancelado. Que isso? Foi cancelado. Tem que cancelar, gente. Cancelar. Vamos lá, gente. Cancela. 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 Tem que cancelar. Eu acho que tem que ter uma nova votação nessa segunda-feira. Tem. Coloca aí se isso está acontecendo no seu estado. Essa segunda-feira. Na tua cidade. Vamos lá, gente. Você que é empresário. Você que é empresário. Você que é líder. Você que é líder. Libera os seus funcionários. Para fazer... Estão tentando tirar... Compartilha aí. Minha gente. Compartilha aí que estão tentando tirar a nossa live aqui do ar. Olha lá. Já está chegando em 3 mil. 3 mil. Vai dobrar. Vai dobrar. Compartilha, gente. Compartilha. Por quê? Porque nós estamos aqui... É o que o senhor acabou de falar. O que não nos impressiona... Não é só a fraude de hoje. Não. Não é só a fraude. Não é isso que nos impressiona. E outra, não é também a manifestação dos ímpios, né? Daqueles que estão... 3 mil. Fazendo as suas fraudes. Mas o silêncio do justo, o silêncio daqueles que defendem... O que que encala que eu sente? Gente, nós não podemos... Nós não podemos nos calar. Olha lá. Olha a nossa voz... Olha ali, ó. Olha ali, ó. Eu fui votar. Olha o que ali. Eu fui votar. Votei em todos os candidatos. Quando eu fui votar pra presidente, voltava pra governador. Reclamei e votei novamente. Juliette Ferreira. Aí apareceu a foto do Bolsonaro. Que que... Pelo amor de Deus. Meu Deus. Olha ali, ó. É as pessoas que estão escrevendo. É as próprias pessoas que estão escrevendo a indignação. Tem como chamar algumas pessoas aí pra entrar junto com a gente agora? Tem como, apóstolo? Tem como. As pessoas é só convidar. Isso. Convida. 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 Olha ali, ó. Olha ali. Olha o que que... Olha. Nós vamos começar a ler tudo que vocês colocarem aqui, ó. Isso. Vamos lá agora. A Saad. Olha ali, ó. Existe uma conspiração contra Bolsonaro. Onde estão os policiais e onde estão os honoráveis. Gente, vou deixar claro aqui. Vamos deixar claro. Odete. Que nós não estamos defendendo partido de ninguém. Candidato nenhum. É o direito do cidadão. Coloca aí. É posicionamento isso aqui. Coloca aí o seu candidato. Coloca a experiência que você teve na hora que você foi pra urna. A Odete tá colocando. Tem que cancelar mesmo. Não vamos aceitar isso, não. Isso aí, Brasil. Vamos lá. Olha lá. Reage. Olha o Neves Lima. Isso vem de muito tempo. Um absurdo. Chega Brasil de tanta corrupção. O povo tá indignado, gente. Tem mais. O povo tá indignado. Olha ali, ó. Ó. Minha mãe nem chegou a votar no segundo. Tá assim em todo o Brasil. Luciana. Galdino. O Brasil pede anulação. Isso. 4 mil pessoas já estão assistindo. Vamos lá, gente. 4 mil pessoas. Vai chegar a 10 mil. Eu queria que você compartilhasse. Eu queria que você... Isso. Você fosse uma voz de indignação agora nesse momento crucial. Não é pra se calar, gente. Não, gente. Vamos lá. Você tá com uma arma na sua mão aí, a sua rede social. Só apertar compartilha. Já que eles não deixam apertar confirmar na urna. Então, vamos apertar compartilhar. É. Já que eles não deixam confirmar na urna. Vai chegar a 5, hein. 5 mil agora, hein. 5 mil. 5 mil pessoas de todo o Brasil. Coloca aí do teu estado. Onde você tá com a gente agora. Você que tá chegando. Coloca o teu estado. Olha lá. Meu primo disse... Pará. Ali, ó. Meu primo disse que lá em Belém do Pará também tem fraude nas urnas. Lá em Xinguara também tá acontecendo lá no Pará. Tão querendo derrubar a nossa live. Olha aí, Micheloban. Compartilha, pelo amor de Deus. Olha lá. As mulheres. Compartilha. 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 Porque chegando determinado número, eles não podem mais tirar a live do ar. Não podem mais tirar. Então, compartilha em nome de Jesus, nós mulheres, que temos os nossos filhos na escola. É um absurdo o que tá acontecendo. E a gente precisa. Vivemos num país laico. E a gente precisa de um presidente que possa lutar pela causa do Brasil. Brasileiro, pela causa do cristão, pela causa de todo mundo. Então, compartilha em nome de Jesus. Muito bem. Isso aqui, ó. Isso aqui é a voz da mulher. A bispa tá aqui também. A bispa vai... Bispa, fala aqui, bispa. Olha aqui, ó. Só um minutinho, bispa. Olha ali, ó. A pessoa tá colocando até a sessão. Olha ali, ó. Ó. Na minha sessão, zona 121, S343. Olha lá. Agora, votamos sem erro em São Carlos. Minha filha. São Paulo. É, é... Ro... Robson. Robertson. Isso aí foi um milagre acontecer na sua zona de eleição. Foi um milagre. Olha aqui, ó. Já tem outra aqui, ó. Já tem outra denunciando aqui, ó. Olha ali, ó. Record. É, ó. A Neuzinha escreveu ali, ó. Record confirmou. 330 urnas fraudadas e 183 eleitores deram queixa. Passou agora na TV. Eu sou de Foz do Iguaçu. Meu Deus. Tem gente aqui, apóstolo, gente. Oito mil pessoas. De Portugal, de Portugal, que tá assistindo a live. Compartilha aí. Compartilha aí. Tem muitos brasileiros em Portugal. Compartilha aí. Compartilha aí. Bispa Dina. O que nós estamos pensando... É há quanto tempo que isso tá acontecendo? Verdade. É porque é esse ano que o povo tá despertando pra ver, né? E isso aí é fora aqueles outros, coitados, que votaram e nem perceberam isso. Não quiseram denunciar. Não tão querendo falar o que tá acontecendo. Mas isso tá uma pouca vergonha, gente. Tão querendo travar. Nós, mulheres... Pode dar 10 mil agora. Fala, bicho. Tá querendo travar. Nós não podemos aceitar isso. Isso. As mulheres... Tocantinho. Sempre é a maior força. A mulher é sempre aqui dentro da casa, né? A mulher sempre tem um jeitinho de falar. Então, mulherada, vamos lá, gente. Nós não podemos aceitar isso. Você, mulher, nós não podemos aceitar. É o futuro dos nossos filhos. Olha aqui, ó. Tá no meu colo o meu filho de um ano. O que vai ser dele? O futuro. Se esse Brasil continuar desse jeito. Gente, tá complicado demais. O negócio tá muito feio. Compartilha aí. 10 mil, bispa. 10 mil e 200. 10 mil e 200 pessoas. Gente, olha, eu tô acreditando... Essa é a nossa indignação. Eu tô acreditando que todos os brasileiros que estão com gente aqui, eles estão com o mesmo sentimento, bispa. É isso aí. Indigna. E, gente, eu concordo é o seguinte. Olha ali, ó. Distrito Federal. Só um minutinho. Aposto. Só um minutinho, bispa Adina. Distrito Federal aqui, ó. Brasília. Cine Marques. Eu aqui no Distrito Federal pedi pra mesária cancelar o que eles estavam fazendo porque ia invalidar o meu voto. Pedi pra começar tudo de novo. Aí foi que eu votei. Pelo amor de Deus, Brasil. Brasil, vamos acordar, Brasil. Olha que coisa inadmissível. Como é que pode? A pessoa vai pras urnas pra exercer o seu direito de cidadania. Deixa de ficar com a família em casa no domingo. Deixa de ficar em casa descansando. Vai votar e eles fazem isso. Não tem como, gente. Não tem como. Nós vamos orar pelo Brasil, mas tem coisa que oração só não resolve. Nós temos que ter atitude, gente. Atitude, isso, bicho. Nós temos que ter atitude. Vamos lá, Brasil. Tem coisa que Deus resolve. Agora tem coisa que é nós, povo brasileiro, que tem que resolver. Acorda, Brasil. Então vamos acordar. Vamos despertar, gente. Eu tô indignado. Olha, tá chegando a 15 mil pessoas com a gente aqui. Não vai ter como cancelar. Não vai ter como travar. Não vai ter como. Não, não vai ter. Perderam, perderam, viu? Ó, tá chegando a 15, 15. Perderam. Compartilha. Se passar de 15 mil já era pra eles. Você que é brasileiro. Você que é cidadão brasileiro. É indignação sendo respondida. Gente, e isso de todo o Brasil. Compartilha, gente. Ali, ó. A Denise aconteceu comigo também. Fui votar no Bolsonaro. Por que que isso só tá acontecendo com esse candidato? Por que será, hein, amor? Por que que só tá... Ó lá, outro lá. Guarulhos. 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 Guarulhos, São Paulo. São José dos Campos. Fraude. Coloca o seu estado. Coloca o estado. Vamos ler os estados que tá com a gente? Vamos lá, vamos lá. Vamos ler os estados. Eu quero ver... Outra pessoa de São José dos Campos. Ali, ó. São Paulo, capital. São Paulo tá dizendo que é fraude. Fraude. Vamos ver de qual cidade você é. Já passou de 15 mil. Já, já foi. Já era. 15 mil, 326. Vispa! 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 Que eu quero ver. Não tem como, Vispa! É isso aí, povo brasileiro. É isso aí. Olha a indignação. É isso aí. O povo tem que tá indignado. Nós temos que botar quente, botar pra cima. Nós não podemos aceitar isso. Manaus! Tem que ser cancelada. Tem que ser cancelada. Manaus! Até o povo manauara. Isso. O povo manauara sofrendo também. É o Brasil todo, gente. Fraude no Brasil inteiro. Eles querem colocar quem eles querem lá dentro. Não o que o povo brasileiro quer. Ó, Rio de Janeiro. Meu povo do Rio de Janeiro. Ilha do governador. Da ilha. Da minha querida ilha do governador. Aí, ó. A Mari, a Mari do Carmo falou uma coisa que é verdade. Fiscais fazendo vista grossa. Ah, não, gente. Impedindo eleitores de fazer registro em Barra Mansa. Rio de Janeiro. Vai pra rua, Barra Mansa. Vamos lá, gente. Compartilha. Deus te deu duas pernas. Deus te deu braços. Dezoito mil. Dezoito mil. Dezoito mil. Vamos chegar a vinte mil. Vinte mil. Vinte mil. Vai, vai chegar. Compartilha aí, povo de Deus. Vamos lutar pelos nossos direitos. Ali, ó. O Carlos. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar que nós somos brasileiros. Orar é preciso agir melhor ainda. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Vamos lá, vamos lá. Gente, chega dessa vergonha. Vamos acabar com isso. Compartilha. Olha ali, ó. A Edilma, estou indignada com a falta de respeito. Isso é falta de respeito. É verdade. Isso é falta de respeito. Meu Deus, gente. Agora, eu acho o seguinte. Aí eles criam leis. Eles criam leis pra prejudicar tantas pessoas. Leis que acabam prejudicando tantas pessoas. Eu queria saber o seguinte. Qual é a lei que vai ser criada pra poder acabar com essa palhaçada? Itapevi, São Paulo. Hein? Povo de Itapevi, São Paulo. Povo do Brasil todo. São Carlos. Povo de São Carlos. Itapimirim. Olha aí, cachorro Itapimirim. Gente, São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro. Tá juntinho com a gente aqui. O povo tá compartilhando. O povo tá participando. Olha o Distrito Federal. O povo tá comentando. Olha o Pernambuco. Pernambuco. Essa é a nossa indignação. Pernambuco. Essa é a nossa indignação. Vamos continuar compartilhando. Santarém. Vamos continuar falando. Vai comentando aí. Diga o teu estado, a tua cidade. Compartilha. Porque eu tenho certeza de uma coisa. Que Deus vai nos dar vitória através da nossa ação. Olha gente, uma das coisas mais importantes que nós precisamos nesse momento é expressar a nossa indignação. Não é isso, apóstolo? Dourados, Mato Grosso. Olha aí você. O que nós não podemos é se calar diante disso. Olha o povão compartilhando. Hoje à noite. Gente, 18 mil visualizações. Eu quero avisar pro povo que hoje à noite vai ter um ato profético na igreja. Vai ser forte, vai. Eu já quero avisar pro povo já que hoje o pó vai quebrar no lombo do inimigo, porque nós vamos levantar um clamor pelo Brasil. Pela nossa nação brasileira. Nós vamos levantar. Eu gostaria que todos vocês da região de Cachoeira e de Itapemirim, você de toda a região do sul do estado, viesse hoje conosco pra esse grande clamor. Eu vou subir com a bandeira do Brasil. Vamos. Vamos com a camisa do Brasil. Vamos com a camisa do Brasil. Camisa do Brasil, com a bandeira do Brasil. Eu vou subir com a bandeira do Brasil hoje pra fazer o clamor. Olha o que tá escrito aqui, Brasil. Olha o que tá escrito aqui, ó. Olha ali, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. Nunca se renda, seja forte. Nós não podemos nos render nesse momento, gente. Nós precisamos expressar a nossa indignação. Nós precisamos colocar a nossa voz em ativo agora. Nós precisamos denunciar essa fraude. Olha aí, gente, tá chegando a 20 mil pessoas com a gente aqui nessa live. Queria que você compartilhasse. Gente do Brasil todo. Tem gente aí. Quais são os estados que tá com a gente aí? Gente, e o que tá deixando mais indignado, que é só com um que tá fazendo isso. É. É só com um, gente. Por que será, hein, bispo? Por que será isso? Por que será? A pessoa foi apertar 17, apareceu 13. Será que se eu apertar 13, aparece 17? Ah! Agora eu quero ver. Ei, um foi apertar 17, apareceu 13. Ah, é? É. Ué. Será que se eu apertar 13, aparece 17? Ei! Mas não tá errado isso, aposto. Ei, o quê? Isso tá mais do que errado. Não, mas e outra coisa, aposto. Não, e o engraçado que depois de meia-noite eles falam que não pode fazer mais live, não pode mais pedir voto pra ninguém. Então fazer fraudes pode, né? Não, e detalhe. É. Nós estamos pedindo voto, não. Não, aposto. Nós estamos já indignados. Apóstolo, tem alguém dizendo aqui que as urnas são confiáveis sim. Não são, não. Não são, não. Porque a gente recebeu muitos vídeos aqui de pessoas que foram votar e que filmaram na hora da votação, apertava o número e aparecia o rosto de um outro candidato. É prova. É prova, nós temos prova. A irmã acabou de me ligar agora. Ela foi votar, aí colocou 17, apareceu 13, ela reclamou, aí cancelou, aí que ela foi fazer o votar. Olha lá, tem gente escrevendo ali dizendo que os pastores deles poderiam fazer a mesma coisa. Amém! Então se moviliza aí e convideu. Meu Deus! Tem gente escrevendo ali, convida o seu pastor pra entrar na live também pra compartilhar. Convida o seu pastor pra compartilhar e entrar na live, porque hoje nós vamos levantar um clamor forte. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos com a dupla Peter e Neilma. Neilma. Levamos a 25 mil. Peter e Neilma! Aqui ó, tá conosco hoje aqui em Cachoeira Itapemirim e hoje nós vamos levantar um clamor forte. Vai ser forte. Eu queria que os pastores de todo o Brasil, gente, levantassem o clamor, orientassem o seu povo, orienta a sua igreja, porque não pode ficar do jeito que tá, tá certo? Apóstolo, apóstolo, na realidade é bíblico, né? Quando o ímpio governa, o povo padece, não é isso que diz a Bíblia? Verdade, inclusive o pastor Rodrigo, lá da Praça da Sé, acabou de digitar algo ali que é sério. libera o povo, faraó. Ó lá. E a gente tava falando sobre isso agora, né? É. Ó o mistério. Libera o povo, faraó. Antigamente faraó trabalhava com chicote na mão, o faraó agora trabalha com urna. Com estratégia. Hoje é com estratégia. Ah, é? Faraó, agora tem urna. Olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós queremos, nós queremos acreditar o apóstolo André da Massa. 14 mil pessoas que estão online com a gente. Nós queremos acreditar que as urnas, como de fato, como essa que está, essa querida irmã que está conosco aí, acompanhando ao vivo com a gente na live, ela tá dizendo que as urnas são confiáveis. Gente, é isso que nós queremos acreditar em todo o Brasil, não é isso? Mas o que a gente tá vendo aqui nessa live é gente de todo o Brasil, não é isso, apóstolo? Mostrando essa indignação. Ali, ó. Ali, ó. A sua experiência. E a Karina escreveu ali, ó. Nem Bolsonaro conseguiu isso. 20 mil pessoas numa live. Que força vocês têm? Não é nós não, filha. É Deus. É o Brasil que tá indignado. É o Brasil. Apóstolo, apóstolo. A força aqui não é nossa, não. Apóstolo, tem uma irmã dizendo aqui que essa guerra não é nós, essa guerra é de Deus. Essa guerra é de Deus, sim. Deus tá nos usando agora. É isso que eu falei. Pra poder falar pra você, o que é pra Deus fazer, Deus faz, mas o que é pro apóstolo André Damasceno fazer, a bispa fazer, Peter e Neymar fazer, nós estamos fazendo sim. Nós estamos aqui sendo guiados por Deus pra fazer isso, lutar por você. Então, irmão, ao invés de falar isso, compartilha a live aí, chama teu pastor também. Vai Brasil, vai pra cima, gente. É isso aí, gente. Tem coisa que é nós que temos que tomar atitude. E se o Brasil topar, nós vamos pra rua essa segunda-feira. É. Nós vamos pra rua, vamos caminhar, nós vamos arrumar carro de sol, trio elétrico, o que for, e vamos partir pra cima, porque não pode ficar do jeito que tá. Gente, eu queria que você também fosse um instrumento de Deus pra compartilhar essa live, porque nós podemos chegar na marca de 30 mil. Você crê nisso, bispa? Verdade, foi 25, né? Eu acredito. E isso aqui não é nada mais, nada menos. Não é nada mais, nada menos. Glória a Deus, glória a Deus. Do que o brasileiro, você, que é cidadão brasileiro, que exerce o seu direito de cidadania, você tá expressando, nós estamos expressando a nossa indignação. Nós estamos indignados com essa fraude que está acontecendo nesse domingo, nesse dia tão especial, tão marcante pra nossa nação. E você não pode se calar. E outra coisa, eu quero dizer que a nossa indignação que está acontecendo não é simplesmente com um candidato à presidência, não. Perfeito. E está acontecendo com candidatos a Senado. Governador. Deputado também, paposa. Ligaram pra mim que foram votar num deputado que, inclusive, eu indiquei o 4026 Dedé de Jesus e apareceu outro lá. Não conseguiu. Olha aí, ó. Deve que cancelar e fazer de novo. Você tá vendo a situação? Você tá vendo? Com pouca vergonha. Gente, e nós só poderíamos terminar essa live com um clamor a Deus. É isso aí. Pra que Deus possa estender as mãos e dar forças. Que Deus possa abrir a mente desse povo brasileiro. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nome do Senhor Jesus. Deus. A nação brasileira está nas suas mãos, meu Pai. É, meu Pai. Nome do Senhor Jesus. Ô, meu Deus. Senhor, não deixa que os bons se calem. É, meu Pai. Mas dá força. Ô, meu Pai, vem abrir a mão. Pra que eles tenham, meu Deus, exercer o seu direito. Deus aceita aí, meu Deus, exercer o seu direito. Ô, meu Deus e meu Pai. Nome do Senhor, meu Pai. Senhor, visita essa nação brasileira. É, meu Pai, exercer o seu direito. Visita esse país. Meu Pai, tu tem poder. Ô, meu Deus. Senhor, o que quer impedir o seu direito do nosso país? Sobre o nosso país. No nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Forte abraço pra vocês. Hoje, a partir das 18 horas, aqui em Cachoeira, na Linha Vermelha, nós vamos estar num grande clamor, nós vamos estar num grande culto da família, porque nós defendemos família. Cuidado, hein? Cuidado com esses candidatos que dizem, eu também defendo os princípios da família. Qual família? Primeira, segunda, terceira família? Quantas famílias ele tem? Hein? Cuidado, Brasil. Abre o olho, Brasil. Deus abençoe vocês. Quero dizer só a vocês, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos pra cima, vamos orar, vamos clamar, porque essa nação pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe. E outra coisa, povo de Deus, tem um louvor que diz assim, ó. O novo de Deus chegou. É forte. As coisas velhas são passadas, este é o novo tempo de Deus pra mim e pra você, escrever uma nova história. Uma nova história pro nosso Brasil. Aleluia. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Forte, Brasil. Compartilha essa live. Deus abençoe. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.